Bem-vindo ao canal TecLeigo. Nesse vídeo você vai aprender a deixar o seu Moto G2 mais rápido. Toque na catraca de configurações, siga até sobre o telefone e em número da versão, toque várias vezes na tela até aparecer a mensagem, você agora é um desenvolvedor. Volte e toque na opção Programador e em Desativado toque no botão, vai aparecer uma caixa de diálogo, toque em OK. Siga direto sem ativar nada até a opção Animação em escala, toque nela e marque Animação desligada. Faça isso também em Escala de Transição e em Escala de Duração da Animação. Volte. E se você quiser ocultar a opção Programação, para evitar toques e por consequência configurações acidentais, vá até Aplicativos. Toque nos três pontinhos que ficam localizados no canto superior direito e toque em Mostrar Sistema. Siga até Configurar. Toque na catraca, Armazenamento, Limpar dados e em OK. Ele volta para a tela inicial, você vai até as configurações e vai perceber que a opção Programador sumiu. Mas veremos no final do vídeo que ela apenas está oculta e funcionando em segundo plano, evitando toques acidentais. Vamos para a nossa segunda dica de velocidade. Toque na catraca de Configurações, Armazenamento USB, Interno, vá até o final, Espere carregar o tamanho do arquivo na opção Dados em Cache. Aqui, totalizou 73 MB, mas já encontrei aparelhos com mais de 600 MB. Deixe aí nos comentários o que você encontrou no seu. Toque em Dados em Cache e em OK. O sistema fará a limpeza e retornará com um novo valor mínimo. Recomendo que faça sua limpeza uma vez a cada três ou seis meses. Essa memória Cache vai se formando com o uso dos aplicativos e todo o uso do smartphone no dia a dia. E tem a função de ser de mais rápido acesso para o processador do que a memória RAM. Em celulares mais modernos, essa limpeza e a dos aplicativos é feita automaticamente ao reiniciar o smartphone. Agora desliga o seu celular e ligue novamente. Ele agora está mais rápido e vai ficar melhor com o passar dos dias. Vou ensinar a desativar o modo programador. Para devolver a função oculta para as configurações, toque na catraca de configurações. Vá até sobre o telefone. Toque várias vezes em número da versão. Volte. Toque em programador e na opção ativado, desative a função. Volte. Siga mais uma vez até aplicativos. Toque nos três pontinhos no canto superior direito. Mostra sistema. Configurar. Armazenamento. Limpar dados. Ok. Como você pode perceber, a opção sumiu e dessa vez ela está desativada totalmente. Mais uma vez, desligue e ligue o seu celular. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça a sua inscrição e ative o sininho. Muito obrigado! Tchau! 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 Tchau!